Mourão é Bolsonaro sincero, Bolsonaro falava tudo isso que o Mourão fala agora, só que ele está sendo moldado por maqueteiros da campanha para não fazer as bobagens que o Mourão faz agora, mas o Bolsonaro pensa exatamente isso e assim vai governar. Mourão disse hoje que quer acabar com 13º e com férias remunerada, ele falou isso claramente numa associação de lojistas, ele está sendo sincero, este é o programa do Bolsonaro, Bolsonaro quer tirá-lo da campanha por conta dos maqueteiros, mas é exatamente esse programa, esse programa que quer acabar com direitos trabalhistas que está na jogada com o bolsonarismo, não dá gente, é demais.